Eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais pegam quando a gente está começando no mundo acadêmico, fazendo artigos, papers, TCCs, várias coisas pegam, mas as citações acadêmicas, a formatação das citações, como é que é, aspas, parênteses, ano, número da página, isso acaba confundindo a gente, mas é muito simples. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Depois desse vídeo você não vai ter mais dúvidas sobre isso, eu garanto. E se você ainda tiver dúvidas, é muito simples, é só voltar e assistir esse vídeo de novo. Bora lá fazer as citações então. Pessoal, já estou aqui com o Word preparado para fazer essas citações com vocês. Vamos fazer nesse vídeo, como eu falei, uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Antes de eu fazer essas citações, aquelas coisas de YouTube para a gente que dá uma força no canal e não custa nada, uma inscrição no canal, um like aí, ativa o sininho, manda para o colega aí que também tem essa dificuldade, você não deve demorar 5 segundos para fazer isso. Belezinha? Feito isso, bora lá fazer as citações então. Eu preparei aqui, eu tirei alguns trechos do livro Administração de Marketing, do Philip Kotler. Eu tirei um trechinho um pouquinho menor e um trechinho um pouquinho maior. Vamos começar pela citação indireta. O que é uma citação indireta? A citação indireta nada mais é do que você ler um trecho num livro, num artigo científico, numa revista científica e reescrevê-lo ou pegar esse trecho e transcrever ele com as suas próprias palavras para o seu artigo, para o seu paper, para o seu TCC. E aí, fazendo isso, você precisa informar lá que é uma citação indireta, ou seja, você vai colocar o nome do autor e o ano do livro de onde você leu aquilo e está escrevendo com as suas palavras. Vamos para a prática. Eu peguei esse trechinho aqui, vou colocar ele aqui e vou deixar ele taxado de amarelo, que é o seguinte. Eu peguei lá do livro do Kotler, ao estabelecer declarações de missão, políticas, estratégias e metas, a matriz determina a estrutura dentro da qual as divisões e as unidades de negócios preparam seus planos. Vou tentar reescrever isso com as minhas próprias palavras, fazendo uma citação indireta, tá? Beleza? Serve aí como uma citação indireta, eu peguei, li e transcrevi aqui. É claro que você vai ter muito mais cuidado para fazer isso aí, ok? E aí, como eu falei para vocês, dentro dessa citação indireta, eu tenho que dizer o autor e o ano do livro, né? Então, vou aqui e vou colocar aqui para vocês, né? Terminei a citação aqui, beleza? Vou abrir parênteses, Kotler 2000. Foi de onde eu tirei essa citação. Belezinha? Olha que tranquilo. E aí eu posso fazer ela de uma forma diferente. Vou copiar ela aqui, vou colocar aqui embaixo. Eu posso começar ou tirar o autor de dentro do parênteses e incluir ele no texto. E aí ficaria assim, ó. De acordo com Kotler em 2000, no livro dele de 2000, as unidades de negócios, tal, 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 belezinha, terminei. Então, ou eu deixo, coloco a citação indireta, aí eu trecho e deixo o autor dentro do parênteses todo com letra maiúscula, como vocês podem ver aqui. Ou eu tiro ele do parênteses e coloco ele como um elemento do texto aí. E aí eu escrevo o nome dele normalmente, só com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Tá pronto? Ainda não. É só eu formatar agora. De uma forma bem rápida, a ABNT pede que os textos sejam em Times New Roman ou Arial, que tenham tamanho de fonte 12, que tenham um alinhamento justificado e o espaçamento de um e-mail entre as linhas. E agora sim, ó. Agora tá feita essa citação indireta. Tranquilo e calmo, isso aqui você copiaria e colocaria aí no teu paper, no teu TCC, no teu artigo. Se bem que o artigo às vezes segue umas formatações, dependendo do congresso, e não ia ter erro. Belezinha? De uma forma geral, isso é uma citação indireta e você nunca mais vai errar isso. E se errar, é só voltar e assistir esse vídeo de novo. Ele vai estar aí no YouTube pra sempre, é muito tempo, mas até quando o YouTube permitir, enfim. Ok? Citação indireta. Muito simples a citação indireta, super tranquilo. Li um texto lá, reescrevi com as minhas palavras, informei o nome do autor e o ano de onde eu tirei, né? O ano do livro, do artigo de onde eu tirei essa citação. Fácil, tá? Por isso o nome indireto. Você tá escrevendo com as suas palavras algo que alguém disse. Bora fazer agora citações diretas. A direta curta e a direta longa. A citação direta curta, o que que ela é, né? Nada mais é do que você ler um trecho em um livro, num artigo, numa revista de alguém, copia aquele trecho exatamente como tá escrito e cola no teu trabalho acadêmico. Então, você tá citando diretamente aquilo que tá escrito lá. E aí, diferente da citação indireta, na citação direta, como você tá escrevendo exatamente o que o autor do trecho original escreveu, você vai colocar aspas na citação direta curta pra dizer que esse trecho é de um outro autor. Vai colocar o nome do autor, o ano e agora acrescenta mais uma coisa. O número da página de onde começa a citação que você copiou. Bora fazer. Então, ó, vou pegar esse trechinho aqui, vou copiar como eu falei, vou colocar aqui. Então, esse trechinho é a minha citação direta. Vou colocar aspas no começo e aspas no fim. Tá aí a minha citação direta. Esse trecho não foi eu que escrevi, é um trecho de um outro autor. Feito isso, eu coloco lá, abro parênteses, Kotler 2000, e aí eu falei que você precisa acrescentar também a página, que no caso aqui é 87. Feito isso, tá pronta a minha citação. Erros muito comuns que acontecem nessa hora. Ou eu venho aqui e coloco PG de página, ou PAG, um resumo aí, um de página, tá? Não coloca, é só o P. P ponto, o número da página. Outro erro muito comum. Kotler, página 87, ano 2000. Cometo esse erro, tá? Então, é o nome do autor, o ano do livro e a página onde começa a citação, ou de onde você tirou a citação. Feito isso, tá pronto? Assim como a citação indireta, dá pra fazer diferente também, ó. Eu vou copiar aqui a citação, vou colocar aqui embaixo, tá? Pra vocês acompanharem aí, e vou fazer diferente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com o autor, assim como eu fiz lá na citação indireta. Conforme Kotler, e aí eu abro parênteses, 2000, página 87. Venho aqui, ao estabelecer os planos, tal, 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 terminei aqui a citação do Philip Kotler. Tá pronta essa citação? Ainda não. O que eu preciso? Aquela formataçãozinha básica que eu fiz na citação indireta. Fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento de 1,5. Feito isso, essas duas citações aqui estão ok, estão prontinhas pra ir pro teu trabalho acadêmico. Ou com o autor dentro do parênteses junto com o ano e a página, ou com o autor fora do parênteses, deixando só o ano e a página dentro do parênteses. Beleza? Tranquilo e fácil. Citação direta. Basicamente, peguei o trecho de alguém, colei no meu trabalho, coloquei parênteses, opa, parênteses não, aspas pra dizer que é um trecho de alguém, o nome do autor, o ano e o número da página de onde eu tirei. Citação direta curta. Deu até três linhas, é uma citação direta curta. No exemplo, como vocês viram aí, ficou com três linhas. Vamos fazer agora uma citação direta longa. Ela tem umas peculiaridades à parte aí, diferentes da citação direta e da indireta. Quais são as diferenças dela? A citação direta longa, assim como a direta curta, você vai ter que colocar exatamente o que o autor escreveu lá, você vai copiar e vai colar no teu trabalho. Deu mais de três linhas, quatro, cinco, seis, sete, oito, citação direta longa. A citação direta longa, você vai ter que colocar também o nome do autor, o ano e o número da página. Detalhes. Você não vai colocar aspas no começo e no fim. Você vai diminuir o tamanho da fonte de 12 para 10. Você vai recuar quatro centímetros da esquerda para a direita e você vai deixar o espaçamento simples. Então, ela vai ficar aquele trechinho bem diferente de todo o restante do texto do teu trabalho acadêmico. Bora fazer que você vai ver que não tem erro também. Então, vou apagar as minhas duas citações diretas curtas que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, digamos que eu copiei esse trecho do livro da página 55, coloquei no meu trabalho e deu aqui uma, duas, três, quatro, cinco linhas. É uma citação direta longa. Vamos colocar aqui, então, é uma citação de quem? Do Kotler, do ano 2000, da página 55. Beleza? Está pronto? Não. Acabei de falar para vocês que ela tem uma formatação à parte. Então, vou selecionar tudo. Vou colocar aqui o Times New Roman. Vou colocar 12 como restante do texto? Não. Vou colocar o tamanho 10, vou colocar ela justificada e o espaçamento aqui simples, já está simples. O detalhe agora, ela tem um recuo de 4 centímetros da esquerda para a direita. Então, ela vai ficar assim no seu texto. Você vai estar escrevendo o teu texto. A hora que você identificar ali um trechinho recuado 4 centímetros e com uma fonte menor e um espaçamento menor, é uma citação direta longa. E aí, não diferente das outras, você também pode vir trabalhando ela, fazer uma introduçãozinha. De acordo com o que apresenta Kotler, abre o parênteses, 2000, P55, fecha o parênteses, vou colocar aqui a fonte que a BNT pede, Times New Roman, não é negrito, é o tamanho 12, é justificado, é o espaçamento de um e-mail. E aí, eu venho e coloco a minha citação. Olha lá, a organização de uma empresa consiste na estrutura, tal, 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 implementação. E aí, eu tiro isso daqui, porque eu já coloquei lá em cima. Então, está aí a minha citação direta longa. Ela tem aí uma formatação diferenciada do restante do texto. Por isso que ela não recebe aspas, porque a hora que você vê, opa, fonte menor, recuo de 4 centímetros, citação direta longa. Faço as três citações ou não? Como vocês viram, então, citação direta curta, citação direta longa, citação indireta, as três citações aí. Aí, existem citações, a PUD, outras coisas que, se for o caso, eu faço em outro vídeo. Mas, basicamente, com essas três citações aí, você constrói o teu trabalho sem problemas. Belezinha? Se você ficou até aqui, manda aí para os colegas que talvez tenham essa dificuldade, ou que mataram aula, ou que não tiveram uma aula legal. Não fala, não conta para o seu professor isso, mas, né, manda para os seus colegas. E, se você não fez aquilo ainda, e ainda está aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, manda para os colegas, e até o próximo vídeo, hein?